No ginásio José Dias de Almeida, o MEC encarou o líder Cascavel. Nesta jogada coletiva, Maicon encontrou Hernandes para bater firme, 1x0 Cascavel. Mas o Mangueirinha foi para o contra-ataque e Gabriel serviu uma linha para empatar, 1x1. Neste lance pela esquerda, Rabisco para Hernandes de novo, colocar a Serpente em vantagem, 2x1. Mas ainda no primeiro tempo, Ventania tabelou com Raime e Ventania conseguiu empatar, 2x2. Na segunda etapa, escanteios em sequência para o MEC. Ike encontrou o camisa 9 Malinha dentro da área para fazer 3x2 Mangueirinha. Cascavel tentou adiantar o goleiro Matheus, mas Dalsin pegou o chute com o gol aberto, mandou de longe, 4x2. Na reta final, Tales chutou forte, descontou. Final Mangueirinha 4, Cascavel 3. O Cascavel segue líder do grupo A. O MEC sobe para o quinto lugar na tabela.